então pessoal eu vim agradecer a cada um de vocês chegamos a 10k de inscritos no canal meu deus eu tô feliz da vida 10k de inscritos é muita coisa pra mim pra quem começou há três anos atrás fui parando né ao longo do tempo parei fiz mais vídeo depois voltei fiz um outro de agora e voltei de vez faz uns quatro meses então tomou firme no canal e eu tô muito feliz bater os 10k de inscritos também pessoal muito obrigada a todo mundo que se inscreveu todo mundo que deixa o like todo mundo tá seguindo os seus comentários fofos muito obrigado mesmo a cada um de vocês eu fico muito feliz sou muito grata isso tá bom gente então para quem não me conhece vou me apresentar um pouquinho para vocês eu sou a carla tenho 30 anos sou casada 14 anos sua esposa do eternal pico acho que todo mundo conhece o eternal pico né gente e tem sua mãe sou mãe de quatro filhos filhos lindos tenho três meninos e uma princesinha e tamo aí na luta tá gente o canal é a fonte de renda por aí eu tá em casa também trabalhando em casa isso é muito bom que eu posso estar perto deles o tempo todo que eles precisam de mim eu tô aqui para dar atenção para eles é muito bom isso então eu quero agradecer cada um de vocês de coração muito obrigado mesmo por vocês estarem aí sempre ajudando a ursinha tá gente muito obrigado então fiquem agora com uma simples homenagem dia dos pais feliz dia dos pais para todos os papais tibianos e principalmente para o infernal pico feliz dia dos pais esse aqui é o Caio e esse aqui é o Duduzinho Nice feliz dia dos pais para todos os papais tibianos E aí clique na descrição e esse aqui é o Maness e eu sou prascamos não é mais cara É Não é, mas cara É Me like E... Outra vez! Eu só pensei! Só pensei em falar! Só bem bom! Que me interessem! Pronto, é isso! Não sei o que é igual! Não! Agora... Feliz Dia dos Pais para todos os papais tibianos e principalmente para o meu marido, Eternal Pico! Um Feliz Dia dos Pais! Você é um grande pai! Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais, Papai Eternal! Um beijo! Vai lá, vocês dois! Feliz Dia dos Pais A wasp, aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em Tíbia Coins? Pensou em moedas? Tíbia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, Roleta Crash Game High Low Sportsbet Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade, sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários, staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 É agora que eu morro. Ah não. Vou morrer. Morri. Morri. Eu matou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me derrubar. Se inscreva no canal. 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 Puta maluco, viado. Ah, conta existe. Ah, bom. Tá aqui. Isso foi, isso foi... Ontem ou anteontem, não sei, foi. Essa semana agora foi receita, tá no máximo hoje. Tchau.